Mua! Uhuuu! Yeeeey! Mua! Digo Digo! Vai, vai! Nada para não, nada! Oh! É! Diga! Apois ztora Ei! Não gostario O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?